Tá bom. Raquel, você aceita namorar comigo? Ai, para, Guilherme. Você está fazendo isso porque eu falei. Aceita ou não? Você quer ser minha namorada? Pai, o que você está... Você está me perseguindo, por acaso? Não, dona Raquel. Eu estou aqui por causa da Lorena que arrumou uma confusão com o Gael.